Em pleno 2022, ano da Copa, com esse Elon Musk, que está construindo um foguete e você, sua família iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ, é o seguinte galera, tô iniciando um projeto aqui no canal, provavelmente você já viu no título da Thub, sim, vou fazer um projeto pra Copa na minha Xinerai, mas antes de tudo, antes de eu explicar como que vai funcionar, se você não é inscrito, vem fazer parte desse vídeo todo dia, a 19h aqui no canal, ou então meio dia, então já se inscreve aí, não perca conteúdo que é totalmente diferenciado aqui, beleza galera? Então já se inscreve aí e vamos lá, vamos para esse assunto, como assim Joe? O que você vai aprontar? É o seguinte rapaziada, eu tava pesquisando na internet alguns conteúdos diferenciados pra mim tá fazendo, até no Instagram, e eu acabei que vi várias motos com adesivo totalmente da Copa, tipo essa foto aqui que tá aparecendo na tela, e foi aí que eu tive a brilhante ideia, por que não fazer isso na minha Xinerai? Podemos dizer que essa inspiração veio do meu parceiro, Nathan Z19, tá ligado? Eu acompanho o canal dele, ele tá fazendo uma pintura especial pra Copa, tá ligado? Nas bikes dele, então ele fez esse projeto e eu pensei muito, falei, mano, por que não fazer isso também na minha Xinerai, tá ligado? Mas calma, eu não vou pintar a minha Xinerai inteira de verde e amarelo, né galera? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tô com o projeto aqui, ainda não posso mostrar, eu montei um projeto no Photoshop, pra mim tem uma base do mais ou menos como que vai ficar, mas eu não posso falar ainda o jeito que vai ser, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir rapaziada, basicamente eu já comprei todo o material que eu vou precisar, beleza? É, vamos lá, vou explicar uma coisa, antes de montar, antes de mostrar esse material, vou explicar uma coisa pra vocês galera, eu basicamente, o que que eu ia fazer? Eu ia adesivar a Xinerai com os adesivos da Copa, tá ligado? porém, teve um grande problema, mano, essa ideia, pra vocês terem noção, essa ideia é de estar mais de 3 meses aqui na minha cabeça, mas o grande problema era o que? Não achei ninguém que me ajudasse nessa parte de adesivo, não tem, aqui na Tuba não tem ninguém na parte de adesivo, infelizmente ou felizmente eu vou ter que pintar galera, sim, vou ter que pintar, vai dar trabalho? Vai, vocês não tem noção do tanto que vai ficar top essa arte, tá ligado? É o que que o Neto tá apontando. Vou mostrar aqui os material, lembrando, não vou mostrar as cores que vai ser, tá dando um spoiler aí, vai ser da Copa do Mundo, vai ser da Seleção Brasileira, beleza? Já tô dando essa em mente, até porque não tem sentido você fazer da Copa e fazer de outros países, tá ligado? Não tem que ser do Brasil, mano. Vai ser tipo um projeto no canal, vai ser vários vídeos, beleza? Vou estar gravando vários vídeos, vários conteúdos. Eu, que nem eu falei, eu tô com o projeto aqui já no meu computador e eu vou mostrar esse projeto com o meu primo. Daqui a pouco, né, ele vai chegar do trabalho e ainda vai se fazer uma caminhadinha, aquela caminhadinha brava e eu vou estar mostrando o projeto pra ele e vocês, mano, vão ficar impressionados do projeto que vai sair, beleza? Deixa eu até apagar aqui. Pra não ter dado spoiler no vídeo, beleza? Pra quem não conhece, essa é a minha chineira aí, certo? É a moto que eu uso pra gravação e basicamente vou explicar mais ou menos, vou falar tudo, porque senão aí vai dar muito spoiler do conteúdo, mas basicamente o que que eu pretendo fazer, galera? No lugar dessas cores aqui, mudar a cor, colocar a cor do Brasil, beleza? Então não pretendo pintar a moto em si de verde e amarelo, de azul e branco, não. Só vou mudar as cores desses adesivos aqui. Vai ficar uma coisa mais clean e vai ficar uma coisa mais legal. Então provavelmente vai ser a única chineira aí com esse projeto feito, beleza? Então preciso muito do apoio de vocês por o seguinte motivo. Foi uma nota pra gastar dinheiro na tinta, fora da tinta. E é o seguinte, galera. A Shinerai não vende os adesivos dela. Então, pra mim colocar o original novamente, depois desse projeto, eu vou ter que comprar as carenades lateral. Sim, galera. Então esse projeto não pode sair, não pode dar errado, tá ligado? Esse projeto tem que sair o mais perfeito possível, que não pode dar errado. Pra mim voltar nas cores original, eu vou ter que ou pintar novamente da cor que é, ou então vou ter que comprar as carenades lateral. Então eu preciso muito do apoio de vocês, comentando aí abaixo o que vocês curtem, deixando muito likeão pra esse vídeo viralizar, tá ligado? Então vai ser um projeto muito da hora que eu tô em mente pra fazer. De que nem eu falei, já tá uns três meses pra sair do papel, eu tava esperando dar tudo certo, me organizar. Então agora que eu comprei a tinta, vou começar o projeto, o projeto Copa do Mundo, beleza? Então vocês acompanhem aí que vai sair muito conteúdo. Esse vídeo não acabou por aqui. Vou esperar meu primo, são exatamente umas três horas da tarde. Vou esperar meu primo que de noite a gente vai fazer uma caminhadinha e eu vou mostrar o projeto pra vocês, como que vai ficar, beleza? Então continua acompanhando aí, deixa o likeão e é isso. Então a Xinerai vai virar a Xinerai da Copa do Mundo, vai ser um projeto único aqui no YouTube BR. Galera, eu voltei aqui, que nem eu falei no início do vídeo, falei que eu ia dar uma caminhadinha daquele jeitão. Então eu tô aqui caminhando e eu vou mostrar agora o projeto pro meu primo, que tá aqui do lado. Vou mostrar aqui pra ele, só que eu não vou mostrar pra vocês, que eu não falei, vai ser um projeto que vai ser vários vídeos, então eu não vou mostrar ainda pra vocês, mas vou mostrar pra ele pra ver a reação dele, o que ele acha. Que ele já sabia desde o começo que eu ia fazer, porém fica só na imaginação, tá ligado? E agora vai sair um pouco do papel. Mais ou menos a ideia, né? Lógico. Ó, em média ela vai ficar assim, vai ter uns nomes de Xinerai, pá, mas... Desse jeito que vai ficar. Ah, vai ficar chave, parça, nossa, mano. Vai ficar diferente pra caralho. Ah, o bagulho vai... Mano do céu. Única. Não, única. Um modelo especial o bagulho aí. Nossa, ficou chave. Ficou bom. Não vou mostrar pra vocês o que eu falei. É, segredo. Qual que é preto e branco aí, vai, Jitor? Tá em preto e branco, mas fica assim. É, vou soltar pra vocês em breve, beleza? Então basicamente, lembrando, é um projeto caro que eu fiz, porque a tinta ficou cara. Cara, isso aqui, rapaziada, eu vou pintar e não tem em volta, tá ligado? De tamanho, não tem em volta. Pra mim fazer ficar original de novo, ou é pintar a mesma cor de novo, original, ou então comprar os plásticos todos da Xinerai, que é caro, mano. É mais de 300 reais os plásticos laterais. Então vai uma brincadeira que vai ser caro. Então, conta com o seu adicente. Deixa muito likeão aí, porque, mano, tem que pagar um pouquinho, hein? Mas é isso, rapaziada. Vim aqui fazer uma caminhada aqui, daquele jeitão. E basicamente é isso, o vlogzão falando do projeto pra vocês. Comenta aí abaixo o que você acha que vai acontecer nesse projeto. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, comenta com força aí, beleza? Então é isso, vou terminar minha caminhada aqui. Tamo junto. Finalizando mais um videozão aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Até amanhã, até o próximo video. E foi. Aí, galera, vamos levar uma bronquinha aqui. Opa. Pensei que não ia levar uma bronca agora. Certeza. Foi pular a ponte ali, a ponte tá interditada. Ele veio muito rápido. Ele veio moendo. Ah, então esses moedos que alguém não furava. Ninguém viu nada. Ele veio muito rápido. Nem sabe. Se você tivesse que desculpa. Não, mano? Ele tava voltando. Não, eu também. Vira o servidor. E é ootioninho macho. Ele veio muito moedos. se eu ia tentar, se eu ia dar muita cagada eu queria ele pegar nós dos outros cara, não pega, é mesmo tá meio de choque cara, é de graça que bom tá meio de choque 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 Obrigado.